O que comem os malteiros, hoje no Globo Repórter? Eu sou uma vez que fumar minhas enterróidas Como você nunca vive Maravilhoso! É Deus! Criação divina! Ah não, me poupe, saiu aqui no áudio, hein? Tô gravando Bia, como é que cê chegou aí, mulher? Ela voou, cara Então a gente tá caminhando aqui Pelas pedras Aqui na praia É onde eu costumo Vir, falar com Deus Eu tenho adotado esse hábito Desde quando eu cheguei aqui E é a primeira vez que eu tô vindo aqui à noite Porque a lua tá ali maravilhosa, refletindo no mar E agora eu tô na companhia de amigos Então tá mais seguro estar aqui Curtindo esse momento Porque antes eu só tava vindo de dia Então tá sendo gratificante essa experiência de estar aqui com todos eles Amando esse momento Gente, é a coisa mais linda O povo é bem animado também Dá um relógio aqui pra câmera O importante é o que pode Procure nessa praia Vindo demais, gente Imagina se aqui tivesse aquele Nós achassem aquele pocinho das moedas igual tem nos desenhos Oh, meu Deus Você imagina? Oh, fontana de treves Que visão maravilhosa Ví-lhosa Olha, gente Ali tá o cassino Dragonara Ali pra trás tá Sam Julius E a gente tá aqui curtindo essa paisagem maravilhosa E agora eu vou desligar um pouquinho Pra apreciar o momento, tá bom? Beijo a todos aí no Brasil Fiquem com Deus